Faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria consta na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento no primeiro turno das seguintes proposições das quais designou como relatório os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 4001, de 2022, deputado Leonidio Bolsas, 3.958, de 2022, deputada Nayara Rocha, 353.055, de 2023, deputado Roberto Andrade e 3.684, de 2022, deputado Rodrigo Lopes. Sobre a mesa, relatório final da reunião... Sobre a mesa, relatório final da reunião do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, 1º ciclo de 2023, realizada em 29, aliás, de junho de 2023, acerca da gestão da Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Empresa Mineira de Comunicação. A presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da Deliberação nº 2.705, de 2019, e sua publicação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão, votação de pareceres, sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei Complementar 35, de 2023, em primeiro turno, regulamentam o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária, em razão de doença incapacitante, no âmbito do regime próprio de Previdência Social e das outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Leônido de Bolsos, que farei a leitura do nosso parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada a essa casa por meio da mensagem 76 de 2023, o projeto de lei em epígrafe, regulamento do parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado. Por guardar de semelhança entre si, foi anexada a proposição em tela, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar nº 79 de 2022. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Veio agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei nº 35 de 2023 tem por objetivo estabelecer critérios para concessão da imunidade tributária de contribuição previdenciária por doença incapacitante, que trata o artigo 36, parágrafo 19 da Constituição do Estado. De acordo com a proposta, terão direito a referida imunidade tributária, os servidores públicos civis aposentados e os pensionistas acometidos das doenças incapacitantes listadas, ainda que contraídas após a aposentadoria ou instituição da pensão. A proposição determina que o requerimento para obtenção da imunidade diferenciada deverá ser instruído com laudo pericial emitido por serviço médico oficial de qualquer ente federativo, indicando a doença incapacitante que acomete o beneficiário. Por fim, como disposição transitória, estabelece que as decisões sobre os requerimentos apresentados entre 22 de setembro de 2020 e a data da publicação da lei proposta retroagirão seus efeitos à data do respectivo protocolo. Em análise preliminares dos aspectos jurídicos formais da matéria, a CCJ observou que a iniciativa governamental em exame tem fundamento no artigo 66, em si, terceiro, a linha C da Constituição do Estado, pois dispõe, sob regime de previdência, regime jurídico único dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional. Apontou, ademais, que a competência legislativa estadual para tratar esse tema, de acordo com o artigo 24, 6º, 1º e 7º e 12º da Constituição Federal, que estabelece como competência concorrente da União, do Estado e do Distrito Federal, legislar sobre direito tributário e previdenciário. Cabe a esta Comissão de Administração Pública análise o aspecto de conveniência e oportunidade da proposição. Antes, contudo, tendemos necessário contextualizar a matéria em discussão. A Constituição do Estado estabelece como regra, no âmbito do regime próprio de previdência do servidor público-civil, a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria ou pensão que supere o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Portanto, o aposentado pensionista do regime próprio estadual tem uma unidade de contribuição previdenciária sobre o valor de R$ 7.507,49 e paga a contribuição previdenciária em percentual igual do servidor da ativa sobre a parcela que ultrapassar este valor. Para o aposentado pensionista portador de doença incapacitante, a Constituição Estadual estabelece uma base de cálculo diferenciada, qual seja o dobro do limite mais estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Portanto, o aposentado pensionista cometido doença incapacitante tem direito à imunidade de contribuição previdenciária sobre o valor de R$ 15.014,98 e paga a contribuição previdenciária sobre a parcela que ultrapassa este valor. Contudo, a Constituição mineira não define os critérios para a concessão da imunidade diferenciada. Na mensagem que acaminhou o projeto a esta Assembleia, o governador informou que tal humanidade vinha sendo aplicada por analogia, conforme a orientação jurídica da Advocacia Geral do Estado, aos portadores das doenças elencadas na Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe sobre a tributação do imposto de renda e que a proposição em tela tem por objetivo regulamentar dispositivo constitucional de eficácia limitada, cujos efeitos são condicionados à edição de lei complementar específica de cada ente federado no âmbito de seus regimes próprios de previdência social. Verificamos que o projeto se estabelece, no contexto normativo adequado, o rol de doenças incapacitantes e os requisitos para a concessão do benefício da base de cálculo diferenciada para a contribuição previdenciária dos aposentários e pensionistas do regime próprio da Previdência dos servidores públicos civis. Está aportando em consonância com o interesse público, pois segura a fruição de direito constitucionalmente garantido aos acometidos por doenças incapacitantes. O projeto de lei complementar nº 79 de 2022, anexado a esta proposição, também estabelece rol de doenças incapacitantes para fim de concessão do benefício de base de cálculo diferenciada para aposentado e pensionista. O faz, porém, do bordo da lei complementar nº 64 de 2002 e de forma ampliada, o que esbarra na vedação ao aumento de despesas dos projetos, nos projetos iniciativos do governador do Estado, nos termos do artigo 68, inciso 1º da Constituição mineira. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 35 de 2023 na forma apresentada. Em discussão, ou parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra a deputada Beatriz Serquia. Obrigada, presidente. Aliás, antes, eu gostaria, antes, de passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira, dizer que recebemos emendas. Emenda da deputada Beatriz Serqueira, em conjunto assinada pelo deputado Cristiano Silveira, acrescente ao artigo 2º os seguintes incisos, 18, 19, 20 e 21. Acrescente ao artigo 2º os seguintes incisos, 18, 19, 20 e 21, onde estão, inciso 18, artrite reumatoide, 19, fibrosis cística, mucoviscidose, 20, lupus eritematode disseminado, sistêmico, e 21, pênfigo foliáceo. Sala das comissões, 5 de setembro de 2023. Também recebemos a emenda, aquela proposta de emenda, a emenda número 1 a esse projeto de lei. E agora, temos também a proposta de emenda, denominada emenda número 2, assinada pelos deputados, deputada Beatriz Serqueira e também deputado Cristiano Silveira. Deste a seguinte redação, artigo 3º. Para concessão da imunidade tributária, que trata esta lei complementar, será formulado requerimento que indica doença capacitante que acomete o beneficiário. Parágrafo 1º. O requerimento poderá ser instituído com o laudo pericial emitido para o Serviço Médico Oficial da União, do Estado e do Estado Federal e dos Municípios. Artigo, parágrafo 2º. Caso o beneficiário não esteja de posse do laudo pericial de que trata o parágrafo 1º, o Estado deverá realizar a perícia oficial e anexar o requerimento referido ao laudo no prazo mais 30 de idade do requerimento, sob pena de concessão tomada da imunidade prevista no parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição Estadual. Recebemos também a proposta, uma outra emenda, que denominamos proposta de emenda número 3, também assinada pela deputada Beatriz Serqueira e deputada Cristiana Silveira, desse a seguinte redação, artigo 4º. A decisão conceder a imunidade tributária retroagirá os seus efeitos à data do protocolo de requerimento de que trata o capítulo do artigo 3º. Parágrafo 1º. A retroatividade da imunidade do Parlamento Tributário de que trata o capítulo do presente artigo será concedida de igual forma o requerimento com data de protocolo anterior à data de publicação desta lei complementar. Outra proposta de emenda, denominada emenda número 4, proposta de emenda número 4, também assinada pelo deputado Cristiano Silveira e deputada Beatriz Serqueira, acrescente ao artigo 2º, seguindo o parágrafo 2º, transformando-se em seu parágrafo único em parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 2º. Para os fins de concessão da imunidade tributária que traça essa lei, equipara-se à condição descrita no capítulo o transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento que venham carretar a incapacitação conforme laudo pericial. A emenda, proposta de emenda, denominada proposta de emenda número 5, assinada pelo deputado Enes Cândido, acrescente-se ao parágrafo 2º, PLC 35, 2013, seguinte, inciso 18. Artigo 2º, inciso 18. Neurodegeneração com acúmulo de ferro cerebral. N, B e A. Propostas, aí, aqui, aliás... A nossa opinião, mesmo que no mérito possamos concordar com a inclusão de outras doenças no hall apresentado no projeto de lei de iniciativa do governador, entendemos que ela implica em aumento de despesa em proposição de iniciativa reservada do governador. Portanto, opinamos pela rejeição das propostas de emendas número 1, 2, 3, 4 e 5. Em discussão... Para discutir, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas e a todos que acompanham os trabalhos aqui da Comissão de Administração Pública. Antes de entrar no mérito do debate deste projeto, presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar a minha solidariedade aos profissionais da educação, que agora, no final da manhã, início da tarde, na manhã desta terça-feira, foram vítimas de um grave acidente de carro, inclusive com o falecimento de uma profissional da educação. Eles estavam em trânsito a serviço de uma agenda da Secretaria de Estado da Educação, na BR-365. Entre tu e Itab, Sanda Vitória. Eu quero aqui deixar o meu abraço e solidariedade. São cinco pessoas envolvidas nesse acidente. Nós tivemos o óbito de uma profissional da educação. E eu quero deixar a minha solidariedade. É, de fato, péssimo. É uma dor enorme, não só para a família, mas acho que toda a educação fica atingida e tem empatia diante dessa dor. No interior do Estado, as pessoas transitam muito, seja para fazer uma perícia médica, seja em agendas da superintendência regional de ensino, para fazer acompanhamentos, para fazer reuniões. Então, eu lamento muito. Eu quero deixar a minha solidariedade a todos os meus colegas de profissão, seus familiares envolvidos nesse grave, vítimas desse grave acidente, inclusive a profissional da educação que veio a óbito. Então, eu quero deixar a minha solidariedade. Gostaria, antes da senhora, entrar na discussão, também me manifestar, até porque é da nossa região, do Triângulo Mineiro, e realmente estava a superintendente, Luciene, da superintendência, estava presente no veículo, com mais quatro pessoas, e uma veio a óbito, todas as pessoas amigas, pessoas, trabalhadores, servidores da nossa Secretaria de Estado da Educação, estavam em trabalho, que estavam se dirigindo à cidade de Santa Vitória, na rodovia 365. Então, eu quero também me solidarizar com as famílias, com todas as pessoas afetadas por esse evento tão triste. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Agora, a gente vai, então, discutir o projeto de lei complementar 35 de 2023. Olha, gente, se toda vez que a gente quiser melhorar um projeto do governo do Estado, as emendas não podem ser aceitas, porque é sempre privativo do governo, a gente vai aprovar proposições aqui na Assembleia que trazem prejuízos aos servidores. Eu queria, presidente, pedir à vossa excelência que pudesse nos ajudar em algumas dessas emendas que nós apresentamos. para que as pessoas possam compreender o que a gente está discutindo. Há uma série de doenças que, quando as pessoas aposentam, elas têm uma imunidade tributária na sua contribuição previdenciária. O rol de doenças que possibilita esse direito estava descrito na Lei Complementar 64. Em 2020, na reforma da Previdência, que o governo Zema promoveu, ele retirou algumas dessas doenças. Nós votamos contra, o nosso bloco, Democracia e Luta, votou contra essa reforma da Previdência. Esse projeto de lei complementar, ele visa, então, regulamentar, depois dessa alteração da Constituição, quais as doenças que passam, que vão ter o direito a essa imunidade tributária, ou seja, que não vão ter a contribuição previdenciária depois que se aposentam em função da doença que vivem. Esse ponto é importante, por quê? Você precisa trazer equidade, ou seja, você precisa dar condições àquelas pessoas que enfrentam determinadas situações de doença, condições melhores para que elas enfrentem. E aí nós estamos falando de pessoas aposentadas. Nós não estamos falando de pessoas da plenitude, da sua juventude. Nós estamos falando de pessoas que dedicaram sua vida inteira ao Estado e que, em função de, na aposentadoria, precisarem cuidar da sua saúde, o Estado pratica essa imunidade tributária, ou seja, vai deixar de contribuir, uma contribuição à Previdência. Já contribuiu a vida toda. Nós estamos falando de pessoas que já contribuíram a vida toda para o regime de Previdência e, portanto, não é nenhum privilégio. É dar a essas pessoas condições de enfrentar determinadas doenças e, portanto, a legislação é muito correta. Então, a nossa primeira emenda está tratando de manter o que há legislação. Eu sei que o que eu estou falando é pouco importante, gente, mas eu estou competindo com muita coisa aqui. Eu vou aguardar um pouquinho, presidente. Eu estou competindo com muita coisa aqui. Vou solicitar aqui aqueles que queiram falar, mas, pelo menos, que conversem batendo para não atrapalhar. Eu sei que não é nada importante o que eu estou falando, mas é igual na sala de aula. A gente tem um tom, ou a gente decide aumentar muito o tom da gente, ou a gente espera um pouquinho, a turma dá uma concentrada de volta que é o assunto da aula do momento. Pode não ser importante para algumas pessoas, mas para quem está doente e pode ver a oportunidade desse reconhecimento por parte do Estado não ser feito, porque a gente não está fazendo um bom debate. Então, eu tenho a obrigação de tentar fazer um bom debate aqui na comissão, que é uma comissão de mérito da Casa. Bom, então, o que nós estamos fazendo com a primeira emenda que foi apresentada, que é a emenda número 1? Nós estamos mantendo o que a lei complementar, já estadual, já estabelecia com o rol de doenças que dão direito a não ter a taxação da contribuição previdenciária depois de aposentadas. Não é uma novidade. Eu não sorteei doenças para que essas doenças tenham aí uma unidade tributária. Então, eu estou voltando com o que a legislação já previa, que eu não sei por quê, que o governo do Estado, lá em 2020, resolveu punir essas pessoas. Então, são as pessoas que têm artrite reumatoide, fibrose cística, lupus eritematoso disseminado e pênfigo foliáceo. Esse rol de doenças, essas doenças já constavam na legislação estadual para a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária. Olha, gente, a contribuição previdenciária aumentou. A emenda à Constituição aprovada pela Assembleia, aprovada pelo Congresso Nacional antes, em 2020, tornou a vida dos aposentados e das pessoas em geral, da classe trabalhadora, um pouco pior, porque a contribuição previdenciária aumentou. Então, se torna mais necessário proteger determinados grupos, e aí nós estamos falando dessas pessoas com essas doenças, no momento da sua aposentadoria. Então, esse projeto de lei é sobre isso. Então, a primeira emenda é voltar com o que a lei complementar já previa de imunidade tributária. A emenda de número 2 é uma tentativa de fazer correção. Por quê? O que o governo estabelece aqui no seu projeto de lei? Se nós lermos com atenção o projeto de lei complementar número 35, o governo vai estabelecer que, no artigo 3º, que o requerimento administrativo para a concessão da imunidade tributária esteja instruído com laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Ou seja, para o pedido, é um requisito ter o laudo oficial do governo. Nós conhecemos como funciona a perícia do Estado? Nós sabemos que não tem perícia do Estado em todo o município? Nós sabemos que tem pessoas que andam 100, 200 quilômetros para ter acesso a uma perícia oficial do Estado? É isso que nós estamos impondo a essas pessoas. Então, em que essa emenda aumenta a despesa, presidente? Não aumenta a despesa. Vou argumentar comigo que essas doenças que estavam na Lei Complementar 64, agora não estão mais, e aí é um acréscimo. Mas em que aumenta a despesa quando nós darmos condições às pessoas para que elas apresentem o requerimento sem o laudo oficial do Estado para o requerimento. Nós estamos falando do requerimento. Porque lá na ponta, gente, esses problemas podem não chegar para todos os deputados, mas para nós que trabalhamos com serviço público, chega, e aí não tem o que fazer, porque foi uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, nós estamos tentando fazer essa correção, para o requerimento, para apresentar o pedido. A pessoa tem que andar 100, 200, 300 quilômetros, na data que a perícia oficial do Estado tiver agenda para conseguir fazer a perícia e ter esse laudo. Então, nós estamos tentando fazer essa correção. Não tem aumento de despesa nessa emenda. A outra emenda também é uma emenda para correção. A partir de quando que a pessoa terá direito à imunidade tributária? O projeto de lei garante as pessoas até a publicação dessa lei. E depois? Vocês sabem que a educação, as pessoas demoram cinco, dez anos para ter um direito pago? Você sabe, não é, professor? Você faz um protocolo, você demora cinco anos para ter o direito publicado, reconhecido? Nós estamos dizendo isso a essas pessoas. E aí, a partir do momento da publicação em que a pessoa passa a ter imunidade tributária? Não é a partir do requerimento? Não é a partir do momento em que ela tem o direito? Mas, a partir do deferimento do Estado? Em que isso aumenta despesas? Eu compreendo que, na reunião passada, foi de comum acordo de todos nós a retirada desse projeto da pauta para tentar entendimentos. Eu tinha imaginado que, nessa reunião, nós avançaríamos em entendimentos, e não em uma unidade para rejeitar todas as emendas, que é o que acabou, me parece, que é o que vai acontecer aqui. Então, eu, por dever de saber quem são essas pessoas, saber o impacto de uma proposição dessa na vida das pessoas. Eu represento majoritariamente setores que ganham muito mal no funcionalismo público, setores que ganham mal, e a renda dessas pessoas, ainda, depois de aposentadas, vão contribuir para a sobrevivência de um núcleo familiar muito grande, que é a característica dos profissionais da educação. Então, por dever de lealdade a essas pessoas e saber da realidade, eu acho que essas alterações, elas não têm problema para o governo. Às vezes, é um preciosismo da vírgula, porque tem que derrotar, porque é uma emenda da oposição. Acho que esse não é o melhor caminho. Então, são essas as emendas que eu estou defendendo favorável. Vou votar favorável ao projeto? Não há motivo para não votar a regulamentação. Mas eu, de fato, não vejo por que todas as emendas têm que ser rejeitadas com a justificativa de aumento de despesas, que a maioria não aumenta. Aliás, não precisa verificar nenhuma delas. Aumenta a despesa. Como é que pode aumentar a despesa se nós estamos falando de imunidade tributária? Como é que vai aumentar a despesa para o governo do Estado se nós estamos falando de um direito que o aposentado vai usufruir, se tiver determinadas doenças, apresentar o laudo, fizer o requerimento, ele vai deixar de ter uma sobretaxação da sua aposentadoria? Em que isso aumenta a despesa, gente? Daqui a pouco, garantir o direito do servidor é aumento de despesas. O argumento aqui foi um pouco esse. Nossa, não, esse direito do servidor nós não podemos conceder porque aumenta a despesa. em que garantir condições... Você não está retirando receita do Estado. Eu não entendi esse argumento de rejeitar as emendas sobre essa justificativa de aumento de despesas, porque não se trata disso. Então, essas são as minhas considerações, presidente. Para discutir, brasileiro. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes de V. Exª suspender, eu fiz um apelo aqui, deputado professor Cleito, deputada Beatriz, deputado Roberto Andrade, deputado João Magalhães, presidente Leonidio, eu não estou propondo aqui acréscimo de nenhuma outra doença que possa acrescentar em que pese concordar com as emendas e votarei em favor as emendas apresentadas. Mas, qual que é a diferença, qual que é a diferença, presidente, me empresta aqui o projeto? Eu gostaria de saber, de V. Exª, qual que é a diferença, professor Cleito, de se falar em unidade tributária, aqui conforme o artigo 1º, entre os servidores civis e militares? Quer dizer, então, que as doenças, deputado João Magalhães, que o servidor civil tem e o militar tem, para um pode ter imunidade tributária, para outro não? Eu não estou entendendo, eu queria que, presidente, entender melhor. Olha o que diz o projeto. Na verdade, eu estou procurando o projeto, mas o projeto não está aqui. Aliás, desculpa, olha o projeto aqui na na CCJ. Deputado Roberto Andrade, João Magalhães, professor Cleito. Artigo 1º. São beneficiários da imunidade tributária de que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado os servidores públicos civis aposentados e pensionistas. Para fim de concessão da imunidade tributária de que trata essa lei complementar, considera-se doenças incapacitantes, acidente em serviço em razão do qual tenha decorrido a aposentadoria ou a pensão, moléstia profissional, tuberculose ativa. E aqui vem o rol de 17 situações de doença. A pergunta é, deputado Roberto Andrade, João Magalhães, se o militar, a pensionista, tem essas mesmas doenças, por que a imunidade tributária não pode ser estendida? Simplesmente não tem sentido. Não tem sentido, deputada Beatriz, deputado professor Cleito. Eu estou falando das mesmas doenças. Olha aqui, acidente em serviço em razão ou em razão do qual tenha decorrido a aposentadoria. Nós temos militares que capotou a viatura. acidente que a deputada acabou de citar. Então, o militar que perdeu a perna e reformou, como é que faz? Ele não enquadra aqui? Se ele tiver as mesmas doenças, ele não pode ser enquadrado na imunidade tributária? Está errado. Está errado. Então, presidente, eu estou sugerindo aqui uma emenda muito simplória. A emenda é a seguinte, deputado professor Cleito. Artigo 1º. Como é que está o artigo 1º? O caput daqui do projeto. São beneficiários da imunidade tributária de que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado dos servidores públicos civis aposentados e os pensionistas. A sugestão de redação. São beneficiários da imunidade tributária de que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado? Os servidores públicos civis aposentados, os militares da reserva e reformados e os pensionistas. Porque nós estamos tratando a mesma doença. Eu não estou excetuando e não estou aumentando. agora o militar que tem a mesma doença então ele não vai gozar da imunidade tributária? Assim, é completamente completamente sem noção. Completamente sem noção. Então, eu estou com uma dessas molestias aqui no rol. Estou na condição de reformado. e não vou ser abarcado pela imunidade tributária porque então o servidor civil pode militar não? Então, deputado João Magalhães, não tem sentido e é por isso deputado Leonidio Bolsa, V. Exª como relator, eu estou fazendo o questionamento, estou aqui com a sugestão de emenda, porque eu achei que ao ter falado disso na semana passada, no mesmo entendimento a deputada Beatriz, que haveria uma melhor acolhida, um diálogo interno entre o governo, entre uma pesquisa junto aos consultores, eu pergunto, qual é a diferença? Eu sou policial militar, eu tenho a mesma doença aqui, aí eu não vou ter a imunidade tributária? Qual o sentido, deputado professor Cleide? Qual é o sentido? Nenhum. Então, é um apelo que eu estou fazendo, quem sabe o relator possa apresentar um novo parecer, para que no caput também servidores públicos civis aposentados, os militares da reserva reformados e os pensionistas. Então, deputado Leonidio, da mesma forma que a deputada Beatriz Serqueira pediu uma melhor análise, eu vou pedir vossa excelência, vossa excelência, possa suspender a reunião para apreciar a sugestão que eu não faça nem a emenda. Vossa excelência, se quiser, pode botar no parecer de vossa excelência, eu nem faço emenda. E até retiro a emenda que eu protocolei em plenário, para evitar que o projeto retorne a esta comissão. Mas que faz sentido, não faz não, deputada Nayara. Não faz sentido, deputada Nayara. Não faz sentido, você está concedendo a imunidade tributária para um servidor, porque aqui o rol da imunidade, o ponto nevral, são as doenças. e existe um rol taxativo aqui de doença. Agora, se ele é policial militar, se ele é bombeiro militar, o policial civil vai ter, o policial penal vai ter, o agente socioeducativo vai ter. E qual, por que não vai ter o policial militar? Ah, não. Então, você pode sofrer tuberculose que o processo não muda nada. Tem algo que está errado. Então, nesse sentido, presidente, vossa excelência, como relator, eu peço, vossa excelência, que suspenda a reunião, para que vossa excelência possa, inclusive, acolher a sugestão. Eu não estou mudando o rol das doenças. Eu só estou dizendo o seguinte, se o policial civil vai ter imunidade tributária, aposentado, ou a sua pensionista, por que o policial militar não pode? Da mesma doença, na mesma circunstância, em situações idênticas. Então, aqui há uma discriminação clara no projeto de lei. Eu acho que isso não faz bem para o governo, não. O governo vai acabar comprando, até porque a doença, ela não escolhe se é um policial civil ou se é um policial militar. Se usa a farda, se não usa a farda. Se é pensionista de militar, se é pensionista de servidor civil. Então, algo está muito estranho e eu gostaria muito que vossa excelência pudesse acatar a minha sugestão. Obrigado. Só para esclarecer, que a proposta de emenda apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues em plenário não chegou aqui. Então, provavelmente, eu peço... Isso, quando acabar, me considera-se apresentada. Nós vamos suspender a sessão por alguns minutos para entendimentos. Sessão está suspensa. Eu permaneço como se encontram. Aprovado. O senhor está suspensa. Muito obrigado. Oh, o senhor. Você viu? Eu não estou... Eu não vou... Mas você vai... Você vai mirar em um berlão e falar assim, ó. É do mesmo erro. O senhor é do seu policial. Não vou entrar aqui, não? Não vou adorcer. Concordo. Projeto de lei 2667-2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Fama, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Ulisses Gomes, o relator deputado professor Clayton. A quem passo a palavra para a emissão do parecer. Parecer para o segundo turno, projeto de lei nº 2667-2021, de autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei epígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Fama, o imóvel que especifica. A proposição é análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Fama, imóvel com área de 389 metros, situado na rua Antônio Ferreira de Moraes, sobre o registro na comarca de Paraguaçu, para funcionamento de uma unidade básica de saúde. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende reformar o bem para aprimorar a estrutura da unidade básica de saúde, UBS, já situada no imóvel, otimizando, assim, a oferta dos serviços de saúde para a população. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.667, 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 315, 2023, em segundo turno, que dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado, o cadastro de empregadores, conhecidos como lista suja, que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. De autoria do deputado Betão, relator, deputado Leonidio Bolsas. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei IPIC dispõe acerca da publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado, o cadastro de empregadores, conhecidos como lista suja, que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Na forma aprovada em plenar no primeiro turno, o artigo primeiro da proposição exame, estabelece que o Estado divulgará em sítio eletrônico oficial a relação de pessoas físicas ou jurídas domiciliadas, com sede ou filial no Estado, que, por exploração de trabalho em condições análogas de escravo, foram incluídas no cadáver de empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego. Seu parágrafo 1 prevê que a divulgação da relação que se refere ao CAP, bem como a sua atualização, deverá ser realizada em até 30 dias escurridas após a divulgação do cadáver de empregadores pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quando a sua apreciação, o CCJ apresentou o substitutivo número 1, como propósito deixar claro que as informações que sejam divulgadas pelo Estado serão as relativas aos empregadores domiciliares, sediares ou com filial no Estado, cujos nomes tiveram sido incluídos no Cadastro Nacional, bem como atualizar o Ministério responsável pelo referido cadastro e promover outras adequações de ordem de técnica legislativa, o que foi referendado pelas Comissões de Direitos Humanos e Administração Pública. Na ausência de fatos subvenientes, mantemos o entendimento exarado no primeiro turno, que a matéria em tela atende aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente, pois a disponibilização hora debatida está em consonância com o princípio da publicidade e com o interesse público. Por esse motivo, não vislumbramos óbvice a aprovação do projeto de segundo turno. Portanto, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 305, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.684, de 2022, em primeiro turno, que institui no âmbito do Estado a política estadual de prevenção, combate a furtos e roubos de cabos, fios, metades, fibras óbvias, gerador de baterias, transformador, equipamento de transmissão, placas de metade e outras providências. Doutor e deputado Charles Santos. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Na sua ausência, retiro o projeto da pauta, já que se encontra ainda em prazo regimental, para emissão de parecer. Projeto de lei nº 3.917, de 2022, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos treinos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Paba. Doutor e deputado Rafael Martins. Relator, deputada Nayara Rocha. Com a palavra, relatora. De autoria do deputado Rafael Martins, o projeto de lei 3.917, de 2022, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 4015, compreendido entre o quilômetro 4 e o quilômetro 5. O artigo 2º, em seu parágrafo único, autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Paba para a instalação de via urbana. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que alienação em comento não implicará alteração da natureza jurídica da coisa, tendo em vista que o trecho doado será integrado ao perímetro urbano como via pública e, em decorrência disso, continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo. A Prefeitura do município de Paba encaminhou o ofício 18 de 2023, no qual manifesta seu interesse pela transferência de domínio do trecho em questão. Sobre o assunto, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria em apreço. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da proposição e estudo transfere ao município de Paba a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.917, de 2022, no primeiro turno, na forma do Substitutivo 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria maneira como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 3.958, de 2022, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Cássio Soares, a relatora é a deputada Nayara Rocha, com a palavra, relatora. De autoria do deputado Cássio Soares, o Projeto de Lei nº 3.958, de 2022, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba, o imóvel com a área de 960 m². O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de imunidade básica de saúde, UBS. Examinando a documentação juntada à proposição, verifica-se, por meio da nota técnica 299, de 2022, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem planos para a utilização do imóvel. A seu turno, a Prefeitura de Piraúba afirmou que concorda com a transferência da área à hora discutida, pois o bem já se encontra em uso pelo município. Verifica, sim, que o princípio do interesse coletivo vem sendo plenamente cumprido pelo projeto, uma vez que as obras na UBS propiciarão o aprimoramento no atendimento à saúde da comunidade. Concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da matéria em estudo alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.958, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.001, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre prazo de validade, laudo e perícia médica, que atesta o transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do Estado. De autoria, deputado Luiz Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsas. A proposição exame pretende estender aos pais de pessoas com transtorno do espectro autista a validade de indeterminado laudo dos periciais, médicos periciais, que comprova o diagnóstico para fim de obtenção dos benefícios previstos na legislação do Estado. Evidente que, se o transtorno do espectro autista todos os sintomas se apresentam a partir de três anos e permanecem pelo resto da vida, não há necessidade de laudos periódicos. Uma vez dado o laudo, que ele seja permanente. Portanto, a Comissão de Defesa de Direito de Pessoa com Deficiente também opinou favoravelmente a proposição na forma do substitutivo número um da Comissão de Justiça, que trata de que apresentou esse substitutivo com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e adequá-la à técnica legislativa. Quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade da proposta, a Comissão de Administração Pública busca avaliar, opinar e entendemos que a matéria é o estender aos pais de pessoas com transtorno do espectro autista. A determinação legal de validade por tempo indeterminado dos laudos que comprovam o diagnóstico de seus filhos torna mais efetivos os direitos já previstos na legislação estadual. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.000 em 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em votação. Os parlamentares que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 95 de 2023 altera a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e inestida a outros providências. de autoria do deputado Grego da Fundação, a quem dou as boas-vindas, está presente aqui na comissão. Acompanhado também do deputado Duarte Bechir. Projeto de... O deputado Grego da Fundação é o autor e o relator, deputado Leonidio Bolsas. Estamos em discussão e votação de parecer sobre a emenda apresentada em plenário. Cadê a emenda? Para discutir, presidente. Só um minuto. Em sua análise preliminar, a CCJ concluiu pela judicidade, de constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, essa comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela CCJ. Ainda na fase de discussão da matéria em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1, que agora vem a essa comissão para receber parecer nos tempos parágrafos 2 do artigo 180 e o regimento interno. O projeto de lei nos tempos pareceres arado pela Comissão de Constituição e Justiça tem o propósito de alterar a Lei nº 21.735, de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critério para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão inestida a outros providências, acrescentando o artigo 2º, A, cujo capto tem a seguinte redação. Iniciado o processo administrativo, após a cientificação válida do interessado, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou requerimento, desde que se mantenha paralisado o pendente de julgamento por mais de cinco anos seguidos. Os parágrafos 1º e 2º do artigo dispõem que o termo inicial do prazo prescricional a que se refere o capto será a data da lavratura do auto de fração e que, reconhecida a prescrição intercorrente, a administração pública deverá proceder ao arquivamento dos autos. Em adendo, o artigo 2º da proposição estabelece para os processos administrativos pendentes deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou requerimento. Por força da decisão normativa da presidência, número 12, 2003, a Comissão de Constituição e Justiça explicou que o projeto de lei 157 de 2023, que altera a lei 14.184 de janeiro de 2002, que dispõe-se um processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, e o projeto de lei 1248 de 2019, que acrescenta o artigo 2º, a lei 21.735 de agosto de 2015, que dispõe-se sobre a Constituição de Crédito Estadual Não Tributário, fixa critério para sua atualização, regula o parcelamento, institui remissão e inestida a outros providências. Foram anexados ao projetório discutido. Nesse sentido, como se esclarecer que a CCJ apresentou o substitutivo número 1, que engloba a pretensão trazida pelo PL 157 de 2023. No que se refere ao PL 1248 de 2019, seja na sua forma original, seja na forma das alterações de propósito, a proposição também se encontra, em grande medida, contemplada pelo substitutivo apresentado pela comissão. Finalmente, o substitutivo número 1 incorporou o propósito substitutivo apresentado pelo autor para incluir o termo por exclusiva e inércia de administração pública nos artigos 1º e 2º. Quando a sua análise, a Comissão de Administração Pública corroborou o entendimento da comissão que a precedeu, opinando a favor do mérito no projeto. Durante a discussão da matéria em primeiro turno em plenário, foi apresentada a emenda número 1 de autoria do deputado Ulisses Gomes, sobre a qual passamos a nos manifestar. A emenda número 1 objetiva alterar a proposição hora discutida de modo a ampliar para 10 anos o prazo para o reconhecimento da pressão intercorrente, nos casos que se verifica a pendência de julgamento do processo administrativo respectivo. Ademais, sugere a inclusão de trechos determinando que essa circunstância seja orianda exclusivamente de inércia de administração pública. Observamos que parte do conteúdo normativo da emenda número 1 já faz parte do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça em virtude da proposta de substitutivo apresentada pelo próprio autor que já solicitou a inclusão do termo por exclusiva inércia de administração pública nos artigos 1º e 2º. Ademais, entendemos que a extensão do prazo de 5 para 10 anos para o reconhecimento do instituto da hora tratada não merece prosperar. Como já exposto no parecer dessa Comissão de Administração Pública, a Constituição Estadual determina que a atividade de administração por os poderes do Estado e de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. Ainda, a prescrição intercorrente por prestigiar o princípio da segurança jurídica, elemento estrutural do Estado democrático e direito, vai enquanto o princípio da adoração razoável do processo. A esse respeito, ressalto o previsto no artigo 5º, inciso 50, não, 78, da Constituição da República, o qual determina que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são seguradas a duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, não havendo razoabilidade em se prolongar para 10 anos o prazo para que a máquina pública finaliza o julgamento dos feitos relativo à matéria de discussão. Assim, entendemos pela rejeição da emenda nº 1. Portanto, em vista do exposto, são pela rejeição da emenda nº 1 apresentada no projeto de lei no 95 de 2023. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bom, presidente, questão do projeto, do colega, que tem um contexto que me traz dificuldades de votar favorável. Então, eu quero já justificar. O projeto já passou aqui pela comissão, estava no plenário. Eu votei em branco aqui quando passou pela comissão. Eu quero, novamente, contextualizar. Nós estamos falando de créditos que são aqueles provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias. E é neste ponto que é a minha divergência. Uma matéria semelhante com prescrição de três anos, prazo prescricional de três anos, havia sido aprovada aqui pela Assembleia Legislativa em 2018. E, na época, o próprio governo do Estado informou o montante de recursos originados de multa e 64% deles de multas de infrações ambientais. Então, nós estamos falando, à época, uma informação de 2019 de 2 bilhões, 286 milhões, 526 mil reais. 64% desse valor... Desculpa, 64% não. Partes significativas eram de autos de infração de responsabilidade da secretaria estadual de meio ambiente. Como nós temos um histórico de conivência, na minha avaliação, com a estrutura do governo do Estado, hoje, na minha avaliação, é conivente com as mineradoras e com as violações de direitos humanos e práticas que as mineradoras têm no nosso Estado de ataque ao meio ambiente, O projeto é muito meritório, no sentido de estabelecer uma regra, mas a minha dificuldade de votar favorável a ele é porque nós temos um contexto no Estado que diz respeito à dificuldade que o governo do Estado tem em avançar na punição àqueles que destroem o meio ambiente. Por isso, inclusive, eu defendo concurso público, porque nós precisamos fortalecer a estrutura do Estado para conseguir, com cada vez mais agilidade, fazer os processos administrativos, fazer a aplicação das multas e cumprir a penalidade para que aquele infrator não volte a atuar na mesma infração. Então, eu quero justificar por que o meu voto não será favorável nesse projeto, exatamente considerando o contexto que nós estamos vivendo em Minas Gerais. a emenda do deputado Ulisses era importante porque definia expressamente marco temporal para o início da contagem do prazo, por exemplo. Então, a emenda era uma emenda cujo mérito era importante. Mas eu quero só trazer esse contexto colocando o meu posicionamento que, em função do contexto que Minas Gerais vive, em função da necessidade de nós termos uma política pedagogicamente impor às mineradoras multas que signifiquem a não recorrência dos crimes que elas praticam. Essa é a minha consideração em relação a esse projeto, presidente. Então, já me posiciono, como também foi a minha votação quando o projeto passou aqui pela comissão. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, o autor do projeto que se encontra aqui, para a questão de ordem, poder fazer a sua explanação. Obrigado, presidente. Em discussão. Pela oportunidade. Discutir, pode. Caminhar. Me dirijo a todos, mas especialmente... Aliás, hoje, só antes que V. Exª continuar, deputado grego da Fundação, hoje V. Exª está, inclusive, fazendo parte da comissão porque está substituindo o deputado Rodrigo Lopes. Então, vai poder votar, inclusive. Muito obrigado. Para mim, além de ser um privilégio, uma honra participar de tão nobre comissão, estar ao lado de pares tão sublimes. Responderações realizadas pela amiga, deputada Beatriz Serqueira, pessoa com quem eu tenho muita facilidade de dizer que eu admiro, respeito muito, respeito muito, mas as ponderações são muito válidas quando ela diz em relação às mineradoras, que é algo que realmente preocupa dentro de um cenário, dentro de um contexto das Minas Gerais, mas nós precisamos trazer à tona alguns dados que eu acho que são relevantes. Primeiro, e nós, hoje, as grandes mineradoras têm recurso jurídico, aparato, suporte para fazer os recursos necessários e ganhar nas esferas judiciais, como já vem ganhando, e já há jurisprudência onde a justiça reconhece que, acima de cinco anos, já há a prescrição de toda a multa e de toda a punibilidade. O que nós trazemos com essa proposta de emenda à Constituição é, justamente, beneficiar os pequenos. nós estamos falando aqui onde a maioria são filhos oriundos da agricultura familiar que não tem hoje um Estado que analisa os recursos dentro de um prazo razoável, como é proposto aqui cinco anos, hoje o Estado, por não ter um prazo limite para fazer essa análise, ele demora dez, quinze, vinte anos, e quando ele, a Bel Prazer, resolve analisar e dar um ponto final, ele, então, se acha também no direito de vir corrigindo todo o valor inicial, com taxa Selic, mora, juros, inviabilizando ainda a vida do pequeno produtor, se tratando aí de produtor rural, da agricultura familiar. Eu venho de uma região onde nós não temos latifúndio, nós temos lá pequenos produtores. Hoje, a região de Murié é a capital nacional de produção, por exemplo, de peixes ornamentais, e é uma produção realizada por pequenos produtores, muito pequenos, agricultura familiar, e eles entram o direito com recurso administrativo e, por não ter um prazo limite, isso fica ad eternum. Então, aqui, não se fala em anistia, não se fala em prescrição de crime ambiental, nós não estamos aqui discutindo crimes ambientais, aqui é tudo ainda na esfera administrativa, não é na esfera criminal, por isso, vale a pena salientar e dizer que hoje, em vários estados da federação e até na esfera federal, o prazo limite já é de três anos, e todos aqueles que se sentem prejudicados em Minas e entram na justiça, têm tido sucesso e êxito no entendimento de que o prazo de que a multa prescreve depois de cinco anos. Então, muitas vezes, é para dar dignidade ao pequeno para que evite toda essa romaria no judiciário e que possamos reconhecer na esfera administrativa esse prazo de cinco anos. Acho muito válidas as observações da amiga deputada Beatriz, mas peço licença também nessas minhas ponderações e peço uma análise de todos com muita sensibilidade. Obrigado pela atenção. Continua em discussão. eu gostaria aqui, como relator, corroborando aí com a apresentação do autor do projeto, dizer da importância pela segurança jurídica que essa pressão intercorrente seja reconhecida nesse prazo não superior, em cinco anos, de máximo, que nós não podemos aí viver dez anos como está proposto na emenda sobre a inércia do Estado, mais de cinco anos, e o cidadão ainda ser ficar com a guilhotina, sempre com a guilhotina do Estado. Hoje, os grandes problemas do país estão nas questões jurídicas. Então, nós não podemos deixar o nosso cidadão desprovido da assistência. Nós temos que ter todo o devido processo legal e tem uma estrutura do Estado que é paga para isso e ela tem que cumprir a obrigação de não deixar o processo parado. Se tem algo que ser feito no processo, que mantenha o processo em andamento. Agora, deixar um processo por mais de cinco anos parado e não ser reconhecida a pressão intercorrente, enquanto que nós vemos esse prazo de cinco anos está vigorando em vários Estados, principalmente no País Irmão, que é uma nação, quase, pelo seu desenvolvimento, que é São Paulo, esse Estado, e em Santa Catarina, três anos, nós não podemos deixar de ter um arregramento aqui correto. Então, continuo, peço aí a todos os deputados que analisem bem essa questão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, senhores deputados, que a própria o parecer permaneça como se encontram. Aprovado. Com registro, voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 353-2023, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Caratingo e móvel que especifica. De autoria, deputado João Magalhães, relator, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, relator. Projeto de lei 353-2023, pretende autorizar o Poder Executivo a doar o município de Caratingo, imóvel com a área de 11.544 metros, 51 metros quadrados, situado na rua, deputado José Augusto, centro, naquele município que é registrado sobre 26.405 folhas, 1, no livro 2, do cartório de imóveis da comarca de Patinga. Parágrafo 1 do artigo, estabelece que o bem será destinado à construção de acesso ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora e ampliação do seu estacionamento. O artigo 2 determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso, fim do prazo de cinco anos contado da lavatura e da escritura por doação, não tenha lhe dado a destinação assinalada. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferir o domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e inciso no artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021 se dispõe sobre a licitação contra o administrativo. Analisando a documentação juntada à proposição, verifico por meio de nota TEC 167.203 que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável. Cabe ressaltar ainda que a proposição de interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, nutrado a coisa pública, propodera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser considerado nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem e a sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do bem, objeto da matéria e apreço alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritório e oportuno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do 353.2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Eu voto em branco, presidente. Oi? Voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 426.2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifica outras providências, de autoria, deputado Raul Belém, relator, deputado Leonidio Bolsa. Antes da leitura do meu parecer, eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu retirei duas vezes esse projeto da pauta para que eu pudesse fazer ontem pela manhã uma reunião no Corpo de Bombeiros, lá de Uberlândia. É um projeto do deputado Raul Belém, que está autorizando o Poder Executivo alienar um imóvel com ar de 3.600 metros quadrados e a venda desse recurso ser revertida para o próprio batalhão. E a CCJ deu o que seria inconstitucional essa colocação desse recurso diretamente canalizando para o Corpo de Bombeiros. O grande problema é que esse projeto só tem a razão de existir se for a venda com o recurso para o Corpo de Bombeiros. Por quê? São duas áreas destinadas ao Corpo de Bombeiros. Uma é a sede na Avenida Rondon Pacheco, o Sargento Rodrigo conhece bem, lá em Uberlândia. Vários deputados aqui conhecem, que vão lá. E outra, uma outra parte do Corpo de Bombeiros está na Avenida Floriano Peixoto, bem na área central, a dois quilômetros daquela mais ou menos dois quilômetros. E está precisando de uma reforma grande e cara nessa outra unidade. Além do Estado não ter os recursos para essa reforma, nós estaríamos ainda fazendo com a venda desse imóvel. E jogando esse recurso para melhoria na sede do bombeiro, ele poderá incorporar todo o serviço que é prestado no outro local, nós estaremos melhorando a sede do Corpo de Bombeiros, ainda melhorando, também tem uma outra área de um outro batalhão, realmente o Corpo de Bombeiros terá o dinheiro, os recursos necessários para melhoria do seu serviço, ao invés de ficar com dois prédios com distância de menos de dois quilômetros de distância um pelo outro. Então, eu estive lá no local e se a gente sabe que se esse recurso for para o Caixa 1 do Estado, isso para voltar para fazer essas instalações, não adianta nós termos essa venda feita e nós vamos continuar com duas unidades em mau estado, não podendo fazer as reformas necessárias e melhorando o funcionamento. Então, nós estamos apresentando um substitutivo que fica o Poder Executivo autorizado a alienar onerosamente o imóvel com a área 3.646, bem no centro, não é área nem muito adequada para corpo bombeiro, situado na Avenida Floriano Peixoto, que é uma das principais, no município de Uberlândia, registrado sobre o número tal do livro 2 do primeiro cartório de ofício regido de imóveis da comarca de Uberlândia. Os recursos provenientes da alienação de que trata o CAPT serão creditados na conta da alienação de bem classificado receita de capital, observando-se o disposto no artigo 44 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000. O imóvel que traça a lei poderá, conforme o interesse do Estado, ser objeto de venda da ação e pagamento permuto por outro imóvel, produto ou servido da ação e garantia de operação financeira ou incorporação para fim da integralização de participação em capital social de empresas controladas pelo Estado. Artigo 3º. Fica o Estado autorizado a destinar o imóvel que trata essa lei ou produto de selenação à integralização de cotas em fundo de investimento imobiliário e em fundo de investimento de participação constituído na forma de legislação aplicada. Artigo 4º. A alienação do imóvel por meio de incorporação que se refere ao artigo 2º terá como objetivo a integralização do aumento de participação do Estado em capital social de empresas controladas pelo Estado. Para a cuna, fica segurado o Estado de direito de requisição do imóvel alienário nos termos caros valor a ser apurado quanto a requisição. Artigo 5º. A alienação do imóvel que trata essa lei será precedida de avaliação e licitação na modalidade de leilão atendida às disposições da Lei Federal 14.173, 1º de abril de 2021. Artigo 6º. O preço mínimo para a alienação do imóvel que trata essa lei será o valor de mercado do imóvel estabelecido em laudo de avaliação cujo prazo de validade será no máximo de 12 meses permitido a revalidação única vez por igual período. Artigo 7º. Os recursos obtidos com a alienação de que trata essa lei serão aplicados na ampliação e reforma da sede do 5º Batalhão do Corpo Bombeiro Militar situado no município de Uberlândia. Parágrafo 1º. No caso do imóvel ser objetivo de dar ação e pagamento permuto por outro imóvel produto e serviço dação e garantia de operação financeira em cooperação para fim de integralização de participação em capital social de empresas controladas pelo Estado. fica garantida a disponibilização de quantia idêntica ao valor da alienação para o fim previsto no CAPT, que seria para o 5º Batalhão do Corpo Bombeiro Militar. Artigo 8º. fica excluído do anexo 1º da Lei 22.606, de 20 de julho de 2017, a linha referente ao imóvel do Código 010.132.0. Artigo 9º. Essa lei é em vigor na data sobre publicação. É o relatório. Em discussão. Para discutir, presidente. A palavra é para a deputada Beatriz Serqueira. Seria, acho que, interessante estabelecer prazo para o Estado. É o Estado aliena, pega o dinheiro, diz que vai investir. Daqui a 10 anos, nós estamos discutindo isso aqui de novo, porque o Estado não investiu. Então, o Estado está se desfazendo de todo o seu patrimônio sem planejamento, não é nenhum. Mas, nesse caso, como a destinação é o fortalecimento do corpo de bombeiros, deveria ter prazo para o Estado fazer isso. Caso contrário, daqui a 10 anos, quem estiver aqui vai estar discutindo isso de novo, que corre esse risco muito real de acontecer. Então, eu sugeriria que tivesse prazo para que o Estado cumprisse a obrigação que está no parecer de V. Exª. A sessão está se dispensa por 3 minutos. Está se dispensa por 3 minutos. Artigo 7. Os recursos obtidos com a alienação de que trata desta lei serão, no prazo mais de 10 dias contados recebendo valor pelo Estado, disponibilizados para aplicação e ampliação e reforma da sede do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, situado no município de Uberlândia. Parágrafo único. No caso de um imóvel ser objeto da ação e pagamento, permuta por outro imóvel, produto ou serviço, da ação e garantia de operação financeira ou incorporação para fim de integralização de participação em capital social de empresa controlada pelo Estado, fica garantida a disponibilização no prazo mais de 10 dias contada a assinatura ou laboratura do ato respectivo de quantia idêntica ao valor da alienação para o fim previsto no caput. Artigo 8º fica excluída do anexo 1 da Lei 22.6006 de 20 de julho de 2017 a linha referente ao imóvel de Código 010.132.0 que é o imóvel em questão. Artigo 9º essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aqui quero agradecer a deputada Beatriz Serqueira que opinou aqui e nós recatamos para que fosse incluído esse prazo. Estamos e nós acatamos a sugestão. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra o deputado João Júnior também da cidade de Uberlândia pela ordem. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, o Leandro de Bolsas e todos os membros dessa adulta comissão de administração pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Parabéns, deputada Beatriz. Realmente foi uma grande contribuição no projeto. A gente percebe que diversos órgãos do próprio Estado e órgãos municipais também sofrem com a dificuldade de reforma, manutenção e ampliação dos seus trabalhos. E mais do que justo de que esse imóvel que já faz parte do corpo de trabalho do Corpo de Bombeiro de Uberlândia e o valor arrecadado com ele seja reintegrado na sua própria estrutura. Foi bem dito pelo deputado Leônio de Bolsas. Se esse valor não for reintegrado, não tem nem como desfazer desse imóvel. O Estado teria que ter duas despesas. Além de reformar esse outro imóvel, ficaria o Corpo de Bombeiros trabalhando hoje em dificuldades como está. Então, essa decisão foi realmente muito acertada por essa comissão. Parabéns a todos pela decisão. E o Corpo de Bombeiros e a população de Uberlândia já tem certeza vai ficar feliz e agradece por essa decisão. Um abraço a todos. Agradeço as palavras do deputado João Júnior e agradeço aos deputados pelo apoio e compreensão, porque não haveria como esse projeto do deputado Raul Belém prosperar se não tivéssemos realmente casado a disponibilização desse recurso. Porque se houvesse a venda e a não aplicação no Corpo de Bombeiros, ficaria inócuo, porque nós estaríamos sem um prédio para sambarcar todas as atividades feitas lá na Avenida Floriano Peixoto, esquina com a Rua Ituiutaba, em Uberlândia. Muito obrigado. Projeto de Lei 1055-2023, em primeiro turno, que ratifica o protocolo de intenções firmada entre os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos Estados-Sul e Sudé do Brasil. De autoria do governador Romeu Zema Neto. O relator é o deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. O projeto de lei em apreço em seu artigo 1º ratifica o protocolo de intenções firmado entre Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, para a constituição do consórcio de integração dos Estados Sul e Sudé do Brasil. Consulte. O dispositivo estabelece que o consórcio será criado nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, na forma de associação pública de natureza autáquia e interfederativa. O artigo 2, a seu turno, estipula a criação dos empregos públicos constantes no anexo do protocolo de intenções a ser preenchidos a ser preenchidos segundo a regra prevista no documento. O que concerne ao mérito da matéria, assunto tratado por esta comissão, inicialmente, entendemos necessário sobre figura jurídica hora discutida. A Constituição da República, no seu artigo 241, estipula que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizada a gestão associada e aos serviços públicos e a transferência total ou parcial de encargo, serviço pessoal e bens essenciais à continuidade do serviço transferido. Regulamentado este dispositivo, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Federal 11.107 de 2005, rege que os consórcios públicos poderão ser constituídos como associações públicas ou pessoas jurídicas de direito privado, em complemento ao artigo 2º, 1º do Decreto Federal 6.071 de 2007, prevê que o consórcio e o consórcio público é pessoa jurídica, formada exclusivamente por entes da federação para estabelecer relação de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos e interesses comuns, constituídos como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autágua, ou com pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. As exposições do protocolo de intenções do consórcio de integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, documento apresentado em anexo ao projeto de lei, deixam claro que não só a iniciativa culpa desistida da legislação federal ou estadual, mas também, sobretudo, a providência é submetida à retificação dessa Assembleia Legislativa alcança o interesse público. Por razões históricas, sociais e econômicas, os Estados integram as regiões sul e sudeste do país possuem uma série de características similares. Além disso, são inúmeras as hipóteses e atividades econômicas que são desempenhadas e de serviços públicos que são prestados nesse Estado, seguindo uma lógica de integração à proximidade geográfica e as afinidades funcionais e macroeconômicas que unem tais entes fazem com que incontáveis fenômenos de circulação de pessoas, mercadorias e capital à abertura de funcionamento de empresas aconteçam ao mesmo tempo em mais de um Estado ou presente, em todo caso, repercussão de muito significativo em pontos variáveis da mesma região. Para a administração pública propriamente dita, o fluxo de aproximação dos Estados é especialmente relevante com relação à administração fazendária. a gestão de contas públicas, a definição de execução de políticas de segurança pública, saúde e meio ambiente e ao monitoramento de obras e infraestrutura de atividade, transporte e turismo. Assim, a extensão de estabelecer parâmetros para uma ação conjunta e salutar, sobretudo, quando se tem em mente a sensibilidade e caráter estratégico das áreas que o consulto objetivo é cobrir nos termos do parágrafo 1º da cláusula 8º do Protocolo de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fazenda, Planejamento e Previdência Social, Saúde, Desburocratização, Inovação e Tecnologia, Cultura e Turismo, Educação, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Logística e Transporte, Meio Ambiente, Agricultura, Água Peguária, Segurança Pública, Transparência, Controladoria e Ovidoria, considerando a conjugação de esforço do Estado Sul e Sudeste para uma gestão consorciada dessa atividade, pode proporcionar, entre outros benefícios, um aprimoramento de ambiente econômico com incremento de investimentos e um aumento de qualidade de serviços públicos prestados. Entendemos conveniente e oportuna a ratificação do protocolo de intenções em cometa. Concluímos, portanto, que a proposição sobre a apreça alcança o interesse público, sendo, portanto, meritora. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1055-2023 no primeiro turno na forma apresentada. Em discussão, recebemos sobre a mesa a proposta de emenda que passa ao relator número 1. Acrescente, assinada pelo deputado professor Clayton. Acrescente os seguintes parágrafos respectivos incisos. Artigo 1º. Fica a ratificação nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e demais normas específicas aplicáveis por protocolo de intenções firmadas nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, conforme anexo para criação de consórcio público sob a forma de associação pública de natureza autárquica e interfederativa com personalidade jurídica e direito público denominado consórcio de integração do Estado Sul e Sudeste do Brasil, consude condicionar o cumprimento dos seguintes requisitos que deverão ser obrigatoriamente observados no referido protocolo para sua validade perante o Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º, o protocolo de intenções criadas com a SORCOSUD, na forma do CAP, deverá obrigatoriamente seguir as diretrizes de integração nacional, busca pela justiça social e desenvolvimento sustentável, boa relação com os demais Estados da nação e respeito às normas federativas. Parágrafo 2º, o protocolo de intenções descrito no CAP deverá ter obrigatoriamente prevendo em suas cláusulas de maneira clara e expressa as seguintes disposições. Primeiro, cláusula determinando que nenhuma decisão poderá causar prejuízo ao Estado de Minas Gerais. Segundo, cláusula herdando que o consórcio gere qualquer custo ou aporte de recursos feito pelo Estado de Minas Gerais. Terceiro, cláusula prevê que em caso de conflito entre o Estado de Minas e qualquer outro Estado do consórcio ou com o próprio consórcio, os interesses de Minas estarão preservados. Quarto, cláusula que determina que o consórcio não poderá adotar nenhuma medida discricionária contra outra região do país. O que eu disse? Desculpe. Nenhuma medida discriminatória contra outra região do país se abster de ter posturas xenofóbicas que representem atraso no desenvolvimento regional das regiões menos desenvolvidas da nação e que respeitem tanto o federalismo quanto a Constituição da União como um todo. Quinto, cláusula de responsabilidade por ato do gestor do consórcio por qualquer atitude seja contrária aos interesses de Minas Gerais. Sexto, cláusula prevê no estudo técnico atual com os casos de manutenção do consórcio e quais retornos práticos o consórcio vem trazendo ao Estado de Minas Gerais. Sétimo, cláusula vedando qualquer utilização política do consórcio pergunto vossa excelência se tem condição de apresentar para esse sobre essa emenda. Eu peço prazo regimental. A sessão está suspensa por três minutos. Dar também de opinar sobre as emendas recebidas. Vamos lá, vamos acabar com a questão. passamos a terceira fase da ordem do dia e cumprindo recebimento de discussão de votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão número 3.917-2023, o deputado que esse subscreve que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais e Copado, pedido de providência para adotar com urgência, medido para o pronto restabelecimento e fornecimento de água para vários domicílios localizados no Beco Oliveira e Beco Chapinha, a partir de um tal cabana do Pai Tomar nessa capital. Sinado pelo deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de número 3.991-2023, assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Governo Segove e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sede e a Companhia de Habitação de Minas Gerais Coab, pedido providência para avaliar a possibilidade de destinação de par do imposto recolhido a tira ICME, seja investido no projeto de setor de habitação do Estado de Minas Gerais, de modo a aumentar a eficiência e produtividade nos projetos habitacionais realizados pela Coab. Requerimento de comissão 4005-2023, assinado pelo deputado Roberto Andrade, que seja formulado voto com congratulação e com a empresa HLH, assessoria e comunitária, e comissoria, pelo suporte contábil, assessoria e consultoria em gestão pública, possibilitaram que o município mineiro fosse premiado no ranking da qualidade da informação contábil fiscal do sistema de informações contábil fiscal do setor público brasileiro, SICONF, da Secretaria e do Tesouro Nacional STN. Da deputada Beatriz Serqueira, para que seja realizada a audiência pública, debater e cobrar do governador do Estado propósito de recomposição salarial para o servidor público estadual. E da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada a audiência pública para apresentar os modelos de acordo firmado sobre mediação da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, SIMOS, do Ministério Público de Minas Gerais com efetiva participação das pessoas atingidas para reparação de danos provocados por empresas mineradoras no município de Itatuaio Sul e no DC Gesteira, em Barra Longa. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram aprovados. recebemos os requerimentos de comissão numerados como 4.053 do deputado Lucas Lasmar que seja realizada a debate público sobre regulamentação, implementação e desafio para a administração pública com a publicação da nova lei de licitações contra o administrativo Lei 14.133 de 2021 e assinado pelo deputado Sargento Rodrigues para que seja realizado o requerimento que seja realizado a audiência pública conhecer e debater o plano de recuperação fiscal encaminhado ao Poder Executivo à Secretaria do Tesouro Nacional em 30 e 5.2023 e, para tanto, requer ainda que seja secretário de Estado da Fazenda convocado a comparecer nesta comissão portando cópia do documento entregue conforme noticiado em agenda oficial entregue o plano de recuperação fiscal à União e pede desequivamento de PL sobre o tema saliendo por intermédio do requerimento 2.716 a Casa do Caminhão e toda a secretária de Estado da Fazenda o ofício que pediu de formação sobre o plano de recuperação fiscal esse requerimento nós estamos apenas dando recebimento serão dados em próximo eu queria pedir a atenção da deputada a palavra do deputado Sargento Rodrigues a deputada Nayara o professor Cleito deputado Beatriz do deputado Roberto Andrade nós aportamos um requerimento sob inclusive a orientação do nosso presidente da Casa deputado Tadeu Leite Martins no finalzinho de julho para que o governo encaminhasse à Assembleia a cópia do plano de recuperação fiscal que ele havia entregue no dia 31 de maio ao Tesouro Nacional a lei complementar federal 159 determina que o governador ao entregar esse plano ele tem que encaminhar a cópia ao presidente da Assembleia ao Tribunal de Justiça ao Tribunal de Contas do Estado à Defensoria e ao Ministério Público o governo de Minas ignorou completamente os órgãos e poderes independentes como se fosse ele apenas ele o executivo parte nesse processo então é algo muito sério muito grave a postura do governo e a lei federal ela manda enviar cópia quando apresentado o plano manda dar publicidade então há dispositivos claros na lei o governo quedou-se inerte o governo fala os quatro cantos que avança com propostas aqui para que o Estado de Minas Gerais venha aderir ao regime de operação fiscal mas até agora nós não sabemos o que contém no plano que ele entregou bom com base nisso e sob a a chancela do presidente da Assembleia nós apresentamos o requerimento em plenário de pedido de informações o requerimento foi encaminhado dia 2 de agosto um ofício pedia a CEPLAG e outra fazenda o pedido de informações para que enviasse a cópia do plano foi enviado para duas secretarias de forma estratégica porque eu tenho recebido respostas sempre uma empurrando para o lado da outra na comissão de segurança ou seria fazenda ou seria CEPLAG não seria outra secretaria a CEPLAG informou na semana passada que a responsabilidade é da fazenda a fazenda que é doce inerte novamente ontem eu voltei no presidente da Assembleia e estou aqui compartilhando com as senhoras deputadas e com os senhores deputados presidente farei a apresentação de novo requerimento agora convocando o secretário da fazenda e no mesmo documento solicitando que ele compareça em audiência pública de posse da cópia do plano de recuperação fiscal então esses são os motivos que os levaram a tomar essa decisão porque não é possível que o executivo faça assembleia ou conjunto de deputados e deputadas de palhaços que não tem o mínimo de respeito em responder documentos oficiais hoje a lei determina que ele responda então este requerimento que agora nós apresentamos o presidente deputado Leonidio está fazendo o recebimento mas na semana que vem eu gostaria muito presidente que além da votação pedir a vossa excelência que marcasse imediatamente porque o prazo deles já se alongou demais eles não poderiam omitir a entrega desse plano em hipótese nenhuma sob pena do próprio presidente não pautar nenhuma matéria que diz respeito ao plano de recuperação fiscal e parece professor Cleito deputada Beatriz parece que o governo acha que o presidente da assembleia é obrigado a pautar as matérias dele e aí é onde entra a independência dos poderes então numa tentativa até de facilitar a vida do executivo primeiro eles tem que mandar a cópia para nós sabermos quais são as garantias que eles colocaram lá quais são os compromissos que eles fizeram se eles estão querendo vender quais estatais se eles estão realmente congelando o salário de servidores durante nove anos conforme parecer nota técnica do tesouro nacional dizendo que eles não tinham incluído nem a revisão geral anual então é muito grave o que o governo do estado está fazendo com a assembleia e é por isso que eu queria compartilhar a preocupação e dividir a responsabilidade do requerimento com voz de excelência obrigado presidente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece presença parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra o trabalho muito obrigado senhoras e senhores senhoras e senhores e aí Obrigado.